Música Saudações Netwebáticas Ora beijos pessoal, eu sou o Netweb E sejam bem vindos a mais um episódio de Uncharted 4 Tivemos ali uma situação um pouco caricata no último episódio Em que nós morremos 3 ou 4 vezes no puzzle do Avery E mesmo no final, na última tentativa, fizemos tudo a andar Nem sequer fomos a odiar Entretanto essa parte passou, já estamos aqui com a Elaine E vamos então continuar esta aventura Não esqueçam de deixar o boss goste Não esqueçam de participar também aí nos comentários E de subscrever o canal para mais conteúdo Temos também o site da Bench X Que vocês não podem deixar de visitar Estamos agora aqui a chegar numa zona muito porreira Muito porreira, tudo decapitado Sabemos como é que o Avery tratava os seus inimigos Temos aqui tudo decapitado Vamos fazer linhas que explodem Sim, vamos andar com cuidado Andar com cuidado e tal Não sei o que é que se pode passar aqui Espero que as múmias não regressem à vida Como tem acontecido noutros Uncharted Quero que eu vou deixar de aproveitar Música Olha... Com certeza não Você pode armar uma vida Sim mas não temos grande escolha Sim Mas... Tenha um bom pressentimento Sim? Vá, mete lá essa porra meu! Força! Ai abriu, vá, abriu! Precisa ver? Bem, pelo menos não ficamos desfaitos aos bocadinhos... Merda! Por acaso não trouxeste uma faca pois não? Não! Mas aquele tipo tem uma espada! Anda! Ajuda-me a boliçar esta coisa! Você não consegue lá chegar? Ele está explodido! Mais um gameplay aqui espetacular! Mais uma vez! É quase que o apanhava! Isso é muito claro. Não, eu sou um inimigo. Mas ele está sempre sem alvar. Careerfully, B aveia trama... Para ele, calma! Não, eu sou o apanhava da campanha, sabe? Não, eu sou o apanhava da campanha! Um inimigo... Não, eu sou o apanhava da campanha. Não, eu sou o apanhava da campanha. Não pare! Continua a correr! Estou mesmo atrás de ti! Ok! Baixa-te! Vamos! Estou a tentar! Calma Chico! Levanta-te! Eu não sei, Avery! Como vocês tivessem? Helena! Ei! 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 Não acredito que fizeste isso! Não! Isso não teve piada! Oh! Tu já me fizeste muito pior! Deus! Teste-me um ataque de coração! Oh! Deixa-me ouvir! Parece-me bem! Sabes que... Agora estamos quietos por todas as coisas que já fiz! Certo? Está a arranjar a desculpa! Sim! Todas as coisas! Não! Nem de perto! Bolas! Tens lama por todo o lado! Alguém já te disse que tens uma... Ideia esquisita de romantismo! Sim! Sim! Talvez já tenha ouvido isso à luz! Traz! Ah! Viginha e tal! Esqueça-me que ainda não sabemos onde é que é a saída! Gostei disto! Gostei disto! Conversa boa! Vá! Bora! Levanta-te! Ui! Peraí! Vá! Toca lá a levantar! Tem que ser o Sam! Tem que ser o Sam não! O Sam usa dinamite! Ui! Pera! Estamos lá em barcos à frente! Venha lá a arma! Ok! Ver se isso está a funcionar! Só te espera aqui um tiro! Uh! Chegamos ao capítulo 20! Sem fuga! Portanto o capítulo 20 é... Uma coisa assim de espetacular! Vamos lá então avançar aqui na ação! Um enredo! Isso é... Um galeão? Ah! Parece que sim! Vamos lá ver o que é que há por aqui! Não há aqui nada! Não dá para empurrar esta pedra! Não dá para fazer carro de nada aqui neste zona! Não há aqui de sono nenhum! Não dá não! Vamos subir aqui por este lado! Não dá para subir! Pois! Aí! Aí! Sobe! Ah! Ok! Um galeão! Ok! E não há além nada! Ah! Ela ainda vai para aquele lado! Está bem! Um caraças! Ai! É um cemitério de navios! Cemitério de navios! Espetacular! Pois! Por acá! Existem uns gráficos do caraças! Vá para aqui! Sol em meio... E no voado e tal! Temos aqui bastantes navios encalhados! Temos aqui uma série de plataformas que podemos ultrapassar! Não é? E agora! Dá para subir daqui? Ou... De cá só estamos já para ali! Ali qual? Pois! Olha! Dá para subir por aqui ou não? Dá para descer por aqui! Sim! Parece seguro! Seguro! Como qualquer outra coisa nesta ilha! O que é que está aqui em cima? Vamos ver o que é que estava aqui em cima! Opa! Isto pode ter aqui alguma... Coisa! Ah! Pera! Ia morrendo! Ia morrendo agora! What the fuck! Não! Tem que haver lá em qualquer coisa! Ah! Não sei o que é que as nasaltavam primeiro! Ah! Cá está! Um tesouro! Tem visto o que nós queremos! Ui! O que é aquilo? Não sei o que é que é! Ui! 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 Vamos balançar! Deixarmos para ver aqui a Helena! Ok! Peraí! Peraí Helena! Peraí! Deixar aqui para mim está aqui! Deixar-me passar primeiro! Peraí Helena Peraí Eu acho que não consegui agarrar, não sei porquê. E agora estamos aqui no mesmo sítio. Já apanhamos aqui o tesouro. Ficamos com essa parte despachada. Acho que dá para descer por aqui. Sim, parece seguro. Estão seguro, como qualquer outra coisa nesta ilha. Tenho que concordar contigo, Drake. Manda cá para cima. Pois é que é que eu estava a pensar que dava. Mas se calhar não dá. Vamos cagar lá nesta cena. Não vai além na frente. Anda. Vai vai move-te. Estamos a aproximar-nos. Pois é, pois é. Estamos mesmo a aproximar-nos. Aqui estão eles. Olha o selmo. Está acercado. Sim. Agora, temos de o ajudar. Temos de conseguir chegar à praia. Pois é e como é que a gente vai fazer? Nate! Estão atrás de ti! Encontra com os atos. Não está acerto. Só é um ato. Não está acerto. Vamos ver, fica por cima. Espera ai, espera ai. Vamos, granada. Vamos, 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 vamos. Está ali, eu tenho baixo. Olha, mostra-te. Agora ameaças gratuitas. Estou a usar. Para trás. Vamos, vamos, vamos. Espera ai, espera ai. Espera ai, espera ai. Muito importante. Oh, oh, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah sim, é que de vez? Vai, vai, vai para cima, vai para cima. Não tenhas medo. Vamos sempre no trem. Espera, espera, espera. Oh, merda! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, puta. Vamos lá. O que temos aqui? Nunca vá! Não, 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 não! É, tem aí! Vou pegar aqui o... Oh, carnalos! Uh oh! Uh oh! What the fuck? Fuck, eu que me engano! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Já foi! Quanto maiores são, mais difíceis são de eliminar! Uh oh! Merda! Já vai pegar este? Agora que vai ser! Ah! Onde é que está o outro? Está a esconder aqui um bocado! Uh! Outra gente! Oh! Onde é que ela vai? Ah! Onde é que está o outro? Está a esconder aqui um bocado! Uh! Outra gente! Vamos! Podemos ir pelo corão do navio! Ah, pera! Deixa-me lá ver o que é que há aqui primeiro! Ok, não há aqui nada, ok! Está fixe! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Calma, eu vou! Ah, merda! Em vez de torcer! Não, 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 não! Não, não, não! Bora, 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 bora! Aparece! Não aparece nada, tem calma! Não aparece nada, bora, bora! Ah! Não aparece nada, bora! Estás bem? Não aparece nada! Agora é esse meu! Agora é esse meu! Ah! Ah! Estás bem? Sim! Estava mais ou menos! Agora vamos lá procurar o teu irmão! Bora lá! Já! Fogo! É no ataque agora, pá! Muita gente agora a atacar aqui a... Agora era para sair por aqui. Ei, dá para passar por aqui. É, dá sempre para passar pelos lugares mais chatos. É que agora não preciso de ajuda. Força. Estás meio encalhado. Ok. Onde é que o céu se meteu? Ele foi por aqui! Hein? Eis a tua resposta. Oi? Sai granada! Sai granada! A merda! A merda! Boa! Umas granadas é que dava jeito. Vamos ao vapor. E agora por aqui? Não há aqui nada nesta praia. A gente passa a apanhar. Ondora... Não, vá. Bora. A frente. Andamos por aqui? Nath, ali em cima. Não me viu. É o Sam. Vamos ficar a salvar não? Ah, merda! Está encurralado. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Vamos por baixo. E aí! E aí um... Oh, é só isso que tá aí! E aí, aqui em cima! E aí, tu tem que olhar, Tatar! Meu! Que grande alegria ver-te! E aí? Não sairmos desta maldita praia, hein? É pra já! Encontraste o meu choqueiro? É pá, a sério! A gente conta-se que o novato está a borrar e ele lhe pergunta para o esquerdo! E aí, eu não poderei só me caldo de fáceis! Temos de destruir aquele RPG! Penhasco! Temos de abrigar de lá! Abate-os! Vá-nos! Aaaaaaah! Foda-se é a maluca, pá! Vós aqui somos alvos fáceis! Temos de destruir o que é, Magic? Espanhascos! Podemos de abrigar-nos lá! Graças a todos os mísseis abatidos! Não! Vá aqui este cabrão Eu vou destraí-lo Isso mesmo Vá! 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 Com o fato de eu ir Cuto! Fade-lhe Você é um RPG? Não é? Vá! Vá! Não vai escapar merda! Para! Já foi, já foi! É a nossa passagem! Não vai escapar! Ei, estou aqui! Aparece! Eu amo você! Fale-o! Quando eu sou os gajos é o Drake que gosta de matar! Pá, foge! Atrás de ti! Atrás de ti! Atrás de ti! É a nossa passagem! Atrás de ti! Atrás da minha blusca! Muito bem! Atrás da minha blusca! Tem! Não vai, não vai, não vai, não vai. Vou assaltar Ok, anda lá Oh, raios, os nossos amigos voltaram Não, 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 não Estava quase Oh, raios, os nossos amigos voltaram Não, 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 não Ganada Ha, toma lá Boa, boa, boa Por aqui, sigam-me Ok, toma Obrigado Sim Dente d'água Bora lá Agora vamos terminar aqui este episódio Portanto saudamos o Sam Entretanto houve aqui uma rebelião e os barros foram todos ao ar e neste caso foram mesmo ao ar e ao mar e com eles fomos nós também portanto o Drake anda aqui no meio de... destroços de navios, de um cemitério de navios, mas pelo menos já temos a Sam, que em vez de perguntar se a gente estava bem, pergunta pelo isqueiro que deixou como pista no outro vídeo. Portanto, este é mais um episódio no Charter 4, fim de um ladrão, estamos mesmo se calhar perto do final do jogo, isso é bom e também é mau porque agora vamos encontrar mais ondas de inimigos e mais fortes e também vamos encontrar os bosses, portanto ainda vamos ter que defrontar a Nadine novamente e o Ross, não se esqueçam de subscrever então o canal, não se esqueçam de deixar o comentário para ajudar no feedback e deixar o vosso like para ajudar na partilha, não se esqueçam também de passar pela BenchX.com, o seu site de modding, overclocking, de gaming e de reviews, eu sou o Netpeb, estivemos então com mais um vídeo de Uncharted 4, Netpeb is off! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho